E como é bom estar bem vestido, uma mulher bem vestida, é lindo, um homem então nem se fala. E hoje em dia os homens estão caprichando. Tá aqui o Marcelo pra provar o que eu digo. Olha só o sapato, nem se afasta, chega pertinho. Olha o sapato do Marcelo, olha a elegância deste homem. Com qualidade, Victor. É isso mesmo. E pra você que quer economizar, pra você que quer se vestir bem, vem até aqui. Pra você que quer presentear o pai, o marido, o noivo, o irmão, vem até aqui. Aqui você encontra, olha, camisa com excelente corte, acabamento. Camisa de modal, por exemplo, com preços excelentes e vocês facilitam até quantas vezes? Até três vezes sem juros. Até três vezes. Acima de cem reais. Tá certo. Agora, olha só a camiseta mangalonga polo, eu acho um charme o homem com gola polo. Essa camisa, ou melhor, essa polo mangalonga por quanto? É, 39,90. E pelo mesmo preço, você leva calça em saja também, né? Calça em saja a 39,90. Tá aí pra você conferir. Olha os modelos dos sapatos com zíper ali na lateral, realmente tá uma graça. E você que procura camisa social, você que é executivo, tá precisando muito de camisa, porque todos os dias você tá trocando a que você encontra na promoção. Camisa social por quanto? 14,90, preço Shop Tour. E as cores tão lindas, hein? Olha esse azul, aquele azul. Com qualidade. Com qualidade. Com qualidade, colarinho italiano, colarinho de botão, colarinho aberto, bota em dão, todo tipo de colarinho você vai encontrar aqui. Olha, 14... Com mais de 30 cores. Tá bom, a 14,90 reais. E agora a gente fala do terno em modal. Olha que lindo, é uma maciez esse tecido, gente. Olha só que delícia que é. Forrado, com excelente acabamento e caimento a quanto o modal. Diga pra mim. 169,90. Tá aí, ó. 169,90. Esse tom tá bonito. Preço Shop Tour também. É isso. E agora você que procura terno em microfibra, dá só uma olhadinha ali. Olha só os tons também. Aquele claro, aquele bege tá lindo também. Quanto tá saindo terno em microfibra? Olha, Cris, isso nós fizemos uma negociação muito forte com o pano e conseguimos produzir bem e... Quanto? 89,90. 89,90. Correio conferir. De segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado, das 9h às 17h. A loja de rua que fica na Avenida Paulista 2001, loja 25. Agora você encontra-os no Shopping. Vocês encontram no Shopping B, no Shopping Internacional de Guarulhos e no ABC Plaza, lá em Santo André, na minha terrinha querida. E o telefone é 33 13 10 41. É Victor Scorch.